Um rapaz de 28 anos foi preso após invadir um motel e assaltar um hóspede durante a madrugada no Vale do Aço. O caso aconteceu no bairro Jardim Panorama, em Patinga. Gisele Ferreira está de volta. Gisele, o que a vítima contou para a polícia, menina? Saulo, a vítima contou que estava na suíte de um motel acompanhado de uma mulher quando foi surpreendido por um homem que simulava estar armado. O criminoso exigiu dele dinheiro, levou dele ali 300 reais em dinheiro, cartões de crédito e o documento do banco. O homem, desesperado, saiu pela rua procurando ajuda. Isso tudo aconteceu no bairro Jardim Panorama, aqui em Patinga. Ele saiu ali pela rua, desesperado, encontrou uma viatura da polícia militar e contou tudo o que aconteceu. Os policiais cercaram o estabelecimento, fizeram buscas ali nas suítes do motel e, pasme, Saulo, o ladrão estava escondido dentro de uma banheira, viu? E com ele, a polícia conseguiu recuperar os cartões de crédito que estavam jogados dentro de um vaso sanitário e o documento do carro. Agora, os 300 reais não foi possível recuperar. O ladrão foi preso em flagrante e levado para a delegacia preso. Volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele. E também ao Rodney Ferreira. Que vergonha, hein? Que vergonha essa situação. Tem gente que gosta de se lambuzar na sujeira mesmo, né? Tem gente que não tem vergonha na cara, é a pronta. Aí a gente tem que dar notícia aqui. E aí?